Eu vou explicar um pouco para vocês sobre os implantes faciais estéticos. Então, esses aqui são os implantes faciais estéticos. Eles são implantes faciais, eles têm essa cor branca. Se vocês pudessem tocar, vocês iriam perceber que ele é um pouco rugoso, na verdade poroso. O nome desse tipo de substância é o polietileno poroso de alta densidade. Ele é o material para implantes faciais mais testado e mais confiável no mundo atualmente. Existem outros tipos, mas são substâncias novas que não ainda passaram pelo teste do tempo. Então, esse daqui, o primeiro, é o implante facial de ângulo de mandíbula. Ele vai bem nesta posição aqui. Vou mostrar para vocês o meu rosto. Bem no ângulo da mandíbula. Ele vai destacar o ângulo da mandíbula. Ele vai causar uma melhor percepção de transição entre pescoço e cabeça. E vai deixar o rosto mais angulado, mais quadrado. Isso é um sinal de beleza, como se a mandíbula, como se os ossos da mandíbula fossem ossos fortes. E esse outro aqui é o implante facial de mento, ou queixo. No caso desse paciente, eu escolhi um implante facial um pouco mais quadrado. Vocês podem reparar que ele é um pouquinho mais quadrado. Ele vem em duas peças, que a gente abre essas peças. E a gente coloca primeiro de um lado, no queixo. Depois a gente coloca o do outro lado. E ele vai ficar nesta posição aqui, no queixo do paciente. Quando a gente realiza esse tipo de cirurgia, todas as cicatrizes, todas as incisões, são posicionadas por dentro da cavidade oral. E esses implantes, eles são fixos com parafusos de titânio. Com isso, a gente tem uma muito melhor sensação de que aquilo que tem no rosto do paciente é osso. Ele tem uma consistência mais firme que o ácido hialurônico, e ele é definitivo. Depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, ele se calcifica e faz parte do nosso corpo, na verdade. Então, são os implantes faciais que eu faço desde 2012, e eu gosto bastante, tenho inúmeros casos de sucesso com eles. Tchau, tchau.